De modo que o que eu li hoje aqui, Jesus dizendo, são os teus olhos a lâmpada do corpo, ele está falando de alguma coisa que você não pode acusar a Deus de ter dado a unhas e não ter dado a você. É bem verdade que eu particularmente conheço e tenho lido estudos, vários estudos de psicologia no curso da minha vida, que mostram pessoas que aparentemente nasceram como a semente podre. São alguns indivíduos que se tornaram famosos na humanidade pelos males que cometeram desde criança. Já eram estranhas, já eram daquele tipo que, para criarem um campo de concentração adultos, quando adultos treinaram na infância, matando gatos, matando cachorros, fazendo mal a animais, sendo bulinadores de amigos e coisas assim, de modo que eles só foram evoluindo na sua maldade. Até que uma hora você vai vendo que, à medida em que eles vão ganhando poder, eles vão aumentando. Quanto ganhem poder, tanto mais perversos se tornarão. Mas esses constituem completamente a exceção, e é uma exceção de percentuais tão mínimos que não dá nem para ser verificada do ponto de vista estatístico, de tão mínimos que são esses percentuais, é 0,00000,1 de algo que a gente não consegue nem colocar numa estatística que a nossa mente possa conceber. Agora veja, enquanto existam essas exceções, que nem são objeto de estatísticas verificáveis, não são nem científicas, porque, para ser científico, a gente tinha que ter um mínimo de mensurabilidade que não lhes são oferecidos nesses casos, a gente tem apenas algumas constatações e tem que ser feita por gente que lida, lida muito com seres humanos, lida muito com pessoas, para verificar no meio de milhares, um caso aqui, outro caso ali, são raridades. A maioria das pessoas, todavia, a maioria, graças a Deus, são pessoas mutantes, são pessoas mutáveis, são pessoas conversíveis, são pessoas educáveis, são pessoas capazes de aprender. Não são como esses que não são capazes de aprender. Estou falando desses que são a maioria esmagadora, que são capazes de aprender. se tiverem um bom pai, boa mãe, boa família, boa cultura relacional familiar, se forem à escola desde pequenos, se estiverem matriculados com consequencialidade no ensino que vá moldando a sua concepção, o seu intelecto, e em casa eles tenham aqueles que vão moldando o seu caráter, o seu conceito de bem e de mal, em geral, essas pessoas, enquanto não sejam perfeitas, é claro, vão cometer um desatino aqui, outro ali, mas é pela via de tais desatinos que também vão aprendendo, elas chegam sempre a um bom termo, desenvolvem sempre um bom caráter. Também, embora haja aqueles que só desenvolvam caráter quando são atingidos pelo sofrimento, pelo sofrimento, como parece ser o caso de boa parte, ou de quase todos os órfãos, na maioria das vezes, os órfãos são pessoas de um caráter resiliente, corajoso, perseverante, trabalhador, dedicado, eles não têm em quem se garantir, não têm ninguém de quem eles possam depender, eles dependem de si mesmos, então eles queimam etapas de imaturidade e mergulham logo no caminho duro, sem auspícios, da sobrevivência, onde ou eles são os seus próprios mantenedores ou ninguém os manterá. E isso, essas provações, como diz a escritura, a aprovação produz caráter, a dificuldade, a tribulação produz caráter, todas essas limitações, a escassez produz caráter, produz um ser que tem que pensar no sobreviver a vida inteira, isso produz caráter. Por que que eu estou falando de caráter? Quando eu li sobre o fato de que os olhos é que são a lâmpada do corpo, é porque ninguém vai ter luz na vida se não tiver caráter. É o caráter que determina como você vai ser iluminado para dentro e como você será iluminado para fora. Aí é claro que os estudantes de teologia já vêm logo com aquele papo cansativo dizendo ah, mas e a eleição? Caio tem os eleitos olha eleito é um problema de Deus eu não sou Deus eu só lido com o ser humano e para ser humano eu digo isso sem caráter não haverá luz na sua vida. É caráter é caráter se Deus quiser te iluminar com mil sós na sua cabeça é uma decisão de Deus Deus eu estou eu estou ensinando homens a viverem é assim que eu ensino aos meus filhos é assim que eu ensino a você e aos meus filhos eu nunca disse que eles fossem andando porque como eles eram meus filhos eles deveriam ser eleitos de Deus e em algum momento Deus iria jogar mil faróis solares sobre eles não essa é uma uma questão essa é uma questão de Deus eu sou o Caio eu sou um humano eu estou te ensinando o caminho humano dessa luz que enche o nosso olhar